Gente, eu vou mostrar para vocês, isso aqui é meu padre no leite, tá gente? Ele também é fazendeiro, gosta de um gado, já está aqui esperando o vô para comprar o leitinho para o gado, para o bezerro dele, que a vaca morreu e o bicho ficou ofo, aí ele está aqui. Mas não é bom não leitinho na hora não, Quintinho? Abre maria, mas é bom demais. É bom demais, né não? Todo dia quando eu morava na fazenda lá, e todo dia eu tomava também, é bom demais. É bom de verdade, né não? E é uma riqueza grande essa natureza, né não? Abre maria, é uma saúde. É uma saúde, quem bem soubesse morava em fazenda, tomava leite de gado. É verdade, só que infelizmente a gente não pode mais, né, morar lá para dentro. É verdade, ir lá para dentro. Das coisas que acontecem. É mesmo, é as coisas que acontecem assim, que a gente sabe dentro de fazenda que ele morava na fazenda da fachada de Pereiros. Aí existe a salda, existe as coisas, aí não pode morar sozinho. Aí ele mora em Pereiros, tá? Mas ele tem a fazenda dele, com os gados dele, com as plantas. Ele tem a bicicleta. Olha, ele tem a bicicleta e vai de bicicleta para lá, para a fazenda. Por isso que eu sou gorda. É? Até campo, gente, até campo de futebol ele fez lá dentro da fazenda dele, diga aí. E vai ter a inauguração, né? Dia 30, agora vai ter a inauguração do campo e eu vou estar lá para mostrar tudo para vocês. Dia 30 de abril. Dia 30 de abril, eu vou mostrar tudo para vocês. Mas ele tem a fazenda dele, o que tem de fruta, de bicho, tem tudo lá, tá, gente? Meu padrinho.